Preparar, estão ouvindo esse som Pulsando seco no ar, merece nossa atenção Preparem bem os sensores, para poder captar Parem usinas, motores, para ouvir os motores Pararam pra reparar, estão ouvindo esse som Pulsando seco no ar, merece nossa atenção Preparem bem os sensores, para poder captar Parem usinas, motores, para ouvir os motores Parem usinas, motores, para ouvir os motores Pararam pra reparar, estão ouvindo esse som Pulsando seco no ar, merece nossa atenção Preparem bem os sensores, para poder captar Parem usinas, motores, para ouvir os motores Pararam pra reparar, estão ouvindo esse som Pulsando seco no ar, merece nossa atenção Preparem bem os sensores, para poder captar Parem usinas, motores, para ouvir os motores Pulsando seco no ar, merece nossa atenção Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.